Música Rapaziada, tudo bom? Muita gente me pergunta como é que eu... Quais são as câmeras que eu uso pra gravar, os motovlogs, essas coisas, meus equipamentos Aí eu vou mostrar pra vocês hoje aqui o que eu uso pra gravar Muito bem Eu uso duas do GoPro Hero 3 Black Plus Que é essa aí que tá sendo filmada e essas aqui Vocês podem ver Eu tenho três baterias, o original dela, que eu fico trocando Eu tenho o Power Bank também que eu levo pra nas viagens pra poder carregar as câmeras, as baterias Eu tenho também, eu comprei um kit Com vários acessórios dela Tá vendo essa maletinha aqui, ó Olha o tanto de coisa que vem Olha o tanto de coisa que vem nela Olha o de selfie Vem um tripézinho que eu uso aqui pra gravar também, guardado aqui dentro Boia Pra você colocar nela pra não perder no mar Isso aqui também Olha o tanto Eu vou colocar um print aí Da onde eu comprei Não sei se tem ainda onde eu comprei, né E o valor Todas as peças que tem dentro dela Ajuda pra caramba esse aqui Aí eu tenho uma outra caixinha aqui Que eu guardo minhas coisas principais, né Que eu uso Tipo, tem a caixa da GoPro A caixa original dela As duas que eu comprei são usadas, né Tem esse aqui que eu uso pra colocar atrás na alça da moto Pra colocar a câmera aqui Tem a alta bateria Tem esse aqui que eu uso no capacete Tem esse aqui que também vai na alça Só que eu quebrei Quebrei um suportezinho dela Perdi, né A roelinha em cima Então o cabo, essas coisas Um monte de coisa Eu não gosto de colocar na cabeça Também tá aqui dentro Um monte de coisa Eu tenho as cases das duas GoPro Também Uma delas é furado Vocês podem ver aqui, ó Não sei se vai conseguir ver Pra colocar o microfone, né Eu deixo no capacete O microfone entra, né E pra gravar também Trechos que eu ando muito Tipo, parque, essas coisas Eu uso Esse gimbal Que vai a GoPro dentro Tem um vídeo no canal dele Vou mostrar pra vocês Ela veio nessa casezinha aqui Aí eu coloco o gimbal aqui E fica uma imagem muito da hora Muito boa Aí eu vou saindo filmando por aí Também vou deixar o link aí também Do review que eu fiz Vale muito a pena ver E uso também o celular, né O celular eu uso mais pra tirar foto Essas coisas Alguma coisa que é com zoom Eu uso o celular Na horizontal, né E é praticamente isso aí Que eu uso Tem um capacete também Ótimo Tem aqui o suporte Que eu coloquei E o microfone Fica aqui dentro Deixa ele aqui dentro Aqui é o suporte do microfone Que vai na entradinha da case Da GoPro E é praticamente isso Que eu uso pra fazer a filmagem Os olé que eu faço Beleza, pessoal? Então só pra esclarecer Meu setup aqui Como que eu faço Beleza? Grande abraço a todos aí E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo